Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim, que estou com vocês e estejam muito bem. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês e falar sobre alguns erros que o pessoal comete ao usar a silhuete e que estão sempre mandando recadinhos para mim, perguntando Thaís, socorro, como, por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo? Inclusive em relação aos recadinhos, eu acho que vou fazer um vídeo mais para frente, eu pretendo organizar melhor isso porque eu tenho recebido muitos comentários e eu não estou conseguindo responder todo mundo. Tem comentário no Youtube, comentário no Facebook, tem comentário na minha página de venda da Cultivando Sonhos, até lá na minha loja virtual, o pessoal deixa comentário perguntando como é que faz isso ou como é que faz aquilo e às vezes eu não consigo responder porque eu tenho outras atividades, eu tenho outras funções, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou enfermeira, eu tenho meu trabalho no Cultivando Sonhos e às vezes não dá para responder todo mundo. Então eu pretendo organizar um pouco melhor isso para que eu possa responder a todos vocês e que vocês se sintam satisfeitos também ao vir me procurar e sanar as dúvidas de vocês e não saiam também sem uma resposta. Então, hoje eu listei oito coisinhas que acontecem direto, que todo mundo, muitas pessoas e são erros simples, mas que fazem com que a sua celulete não funcione da forma correta, mas a maioria das vezes o erro está entre a cadeira e o computador. Algumas vezes que eu vou falar sim, o erro está entre a pessoa que está operando. Então, gente, eu acho que o primordial não precisa de curso. Muitas pessoas me perguntam, Thaís, você fez curso? Onde você fez? Você comprou algum curso na internet? Você participou de algum curso presencial? Não, não participei de nenhum curso presencial, não conheço ninguém próximo a mim que usa silhuete, conheço algumas pessoas na internet que quando eu tenho uma dúvida assim que eu não consegui sanar, às vezes eu recorro a elas e pergunto alguma coisa, mas eu aprendi, fuçando na internet, fuçando na silhuete, indo lá, procurando como é que faz, digitando, às vezes só tem documento em inglês, eu traduzo a página e leio o que o pessoal está falando, as dúvidas de outro país e tal, e que já usavam a silhuete antes da gente, mas que agora a gente está usando e que podem ter as mesmas dúvidas e já terem resolvido e a gente está aqui batendo cabeça. Mas o que acontece muito, o pessoal às vezes nem busca tanta informação, porque tem essas informações tanto no meu canal quanto em outros canais e preferem às vezes perguntar, lógico, é mais fácil? É, mas para mim não está dando para responder todo mundo, então eu vou criar uma dinâmica diferente para responder a galera aí, mas isso fica para um outro vídeo. Então, o primeiro item que eu queria listar, que tem acontecido muito, que a maioria das pessoas que me manda, geralmente eu falo, me manda uma foto da tela. Quem já me perguntou alguma coisa sobre o funcionamento da silhuete sabe que eu me mando uma foto da tela. Ah, mas eu te mando papel. Não, eu quero ver a tela, quero ver o que que acontece, como que você está configurando lá no estúdio. Então, uma das primeiras coisas que acontece, gente, que muitas pessoas recorrem a mim e perguntam, e quando eu peço a foto da tela ou a foto do papel, dá para constatar na hora que você bate o olho, é as impressões da marca de registro torta. Por algum motivo, a impressora está puxando torto e está imprimindo torto. E aí, na hora de ler, a silhuete corta torto. Ela não entende que aquilo está errado, que a impressão que era para ter sido feita de um jeito saiu de outro e que ela tem que cortar torto a partir daquele momento. Então, ela não entende. Se você configurou lá no estúdio que as marcas de registro têm que estar a 1 centímetro da borda, Então, você pega uma régua, vou pegar aqui, e eu tenho que medir aqui. Às vezes, quando a gente já está muito acostumado só de bater o olho, a gente já percebe que está algo errado. E ali, tem que ter 1 centímetro da marca de registro até a borda. Tanto aqui, quanto aqui, quanto nessa lateral, quanto nessa lateral aqui. Tanto na lateral, quanto embaixo. Ah, Thaís, mas o meu não tem 1 centímetro. Beleza. Quanto que está configurado lá na sua impressora? 1 centímetro e meio? Então, tem que ter 1 centímetro e meio aqui. Ah, lá está configurado 2. Tem que ter 2 centímetros aqui. Então, o que está configurado lá no estúdio é o que tem que sair no seu papel. E às vezes, eu peço, pessoal, me manda a foto. E quando vai ver, a marca de registro está totalmente torta. Saiu assim, ó, no papel. E aí, põe na silhuete. A silhuete não lê, gente. Ela não ferra milagre, né? Então, sempre observar. Suas marcas estão saindo tortas? Está saindo com a distância que deveria estar? Porque a silhuete é um sensor. Ela vai procurar a marca de registro naquela posição, naquele lugar. E aí, muitas pessoas ficam, ah, minha silhuete não está lendo marca de registro. Mas a sua impressão, às vezes, não está certa. E às vezes, ela até lê. Mas aí, na hora de cortar, ela vai cortar errado. Um macetezinho que, às vezes, eu uso, às vezes, funciona. É o quê? A silhuete puxou errado. Em vez, a impressora puxou errado. Ao invés dela puxar, é... Eu fiquei escura? Vamos lá, câmera. Ajustei. A impressora puxou errado. Ela puxou e puxou torta. E aí, ela colocou aqui e ficou meio centímetro. Aí, o que eu faço? Eu posiciono ela aqui na base de corte, de forma com que, da onde ela deveria estar, o papel, até onde vai começar a marca de registro, tenha um centímetro. Às vezes, eu dou uma enganada na silhuete. Mas, se for um print cut que tem que ser perfeito, ela não vai cortar. Não vai cortar de jeito nenhum. Tá? A segunda coisa que acontece muito, que o pessoal sempre, quando me manda foto, dá pra ver assim, de cara. É... A pessoa não definiu o corte. Ela fica, ah, minha silhuete não corta. Põe lá, ela fala corte concluído. Por quê? Porque, quando você coloca uma caixinha ou você coloca uma impressão, você coloca esse papel lá na silhuete, você coloca essa imagem lá, ela não sabe o que você quer que corte. O que você quer cortar? Um quadrado em volta disso aqui? Você quer cortar aqui um círculo em volta da cabeça da Elza? Você quer cortar nesse formato? Ela não sabe. Então, você precisa selecionar cada pedacinho e ir lá na configuração de corte e definir pra silhuete o que você quer que corta, o que você quer que perfura e o que você quer que corta apenas bordas. E, muitas das vezes, o pessoal me manda foto e chega lá e tá lá, sem corte. A imagem tá sem corte. E aí, gente? Não dá. Não dá pra resolver dessa maneira. Você precisa dizer pra silhuete o que você quer que ela corta. Não adianta só colocar a imagem no estúdio. Quando eu coloco essa imagem lá no estúdio, ele entende que essa imagem é inteiriça e que eu quero cortar ela na borda quadrada. Ele não entende isso aqui. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho em cima dessa imagem pra definir aonde eu quero que a silhuete corte. Beleza, Thais. Eu fui lá e fiz o desenho. Fiz o desenho em cima disso aqui certinho aonde eu quero que a silhuete corte. Mas, se eu não clicar nele e colocar lá cortar a borda, a silhuete não vai cortar. Porque o desenho pode estar feito. As marcas de corte podem estar feitas. Mas, se eu não definir cortar, ela não corta. Então, isso acontece bastante. O pessoal que me manda foto, na hora que manda, tá lá. Tem as linhas vermelhas, mas as linhas vermelhas não estão configuradas pra corte. Então, tem que ir lá na... Como é que chama? Na laminazinha. Ir lá, selecionar a peça que você quer e colocar ela pra cortar. Tá? E aí, se ela tá cortando no formato que você quer e não sei o que, aí já é outros 500. É outro vídeo. Tá? Outra coisa que acontece bastante, que muitas pessoas quando me mandam foto, eu acabo vendo isso. É, o pessoal tem alterado as marcas de registro pra uma marca muito pequena. Então, lá, quando você abre o estúdio, ele tá 20 de... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Quando você abre o estúdio, ele tá configurado pra 20 de comprimento e grossa 1, 1,0. Aí, o pessoal coloca lá 0,2 nessa questão de grossa e no comprimento coloca 0,3. Aí, fica uma marca de registro mínima, mínima, mínima. Gente, a Silhouette não lê. Ela não vai conseguir ler de uma forma adequada que faça com que o seu corte fique bacana, que faça com que o seu corte fique adequado e que ela consiga ler as marcas de registro. Ah, Thais, mas lá no estúdio tem essa opção. Se eu posso diminuir lá no estúdio é porque ela tinha que funcionar. Ah, verdade, eu também penso assim. Se ela vem com a opção de configurar de uma certa maneira, ela deveria funcionar daquela maneira. Mas, ela não funciona. Não funciona, não adianta. Então, eu uso aqui na Cultiva no Sonhos o comprimento de 16 e a questão que tá escrito ali, grossa, né? Que é o quanto que ela vai ficar grossa. Eu coloco 0,5. Menos do que isso, eu não tenho sucesso nas leituras das marcas de registro, tá? Então, não coloque menos do que isso. Em algumas questões, gente, menos é mais, tá? Mas eu vou falar isso num outro tópicozinho aqui. Outra questão que, quando manda foto, eu já bato o olho, é invadir o espaço da marca de registro. A pessoa, no intuito de querer economizar papel e de querer ganhar naquela impressão, né? Pra ocupar todos os espaços, ganhar o máximo que ela puder naquela impressão. O pessoal tá invadindo as marcas de registro e colocando muito próxima a região da marca de registro. E como que a silhuete funciona? A silhuete é um sensor. Ela procura uma borda quadrada. É isso que ela procura ali na hora que ela vai leito. Ela anda com a borda quadrada. Se tem uma linha próximo àquilo ali, aquilo confunde ela. Ela, às vezes, consegue fechar um quadrado numa outra área que não seja um quadrado da marca de registro. E aí, na hora de cortar, ela vai cortar errado. Porque se ela definiu que a marca estava em outro lugar, ela vai cortar errado. E aí, o pessoal, na ânsia de cortar, de imprimir usando o máximo da folha, perde folha pra caramba, porque a silhuete não corta certo. E aí, me manda mensagem desesperada. Thaís, eu já perdi não sei quantas folhas porque minha silhuete não tá lendo. Por quê? Porque menos é mais. Às vezes, é melhor você imprimir um pouco, perder essa área aqui perto do quadrado, perder aquela ali, perder essa daqui. Excluir. Excluir um quadrado daqui, um daqui, um daqui. Que você imprimir, do que você imprimir vários e cortar todos errado. E aí, você vai ter muito mais gasto com o seu trabalho. E muito mais trabalho pra fazer esse mesmo serviço. Então, gente, às vezes é melhor você deixar aquela área ali, livre, mas você imprimir 10 papéis e a silhuete cortar os 10, do que você, na ânsia de economizar, colocar um monte de coisa perto da marca de registro, imprimir 7 papéis, porque você não vai conseguir, assim, economizar tanto. Você vai imprimir 8 papéis, mas você vai imprimir e recortar depois 12 ou 15, porque a silhuete não vai conseguir ler. Aquela imagem que tá próxima à marca de registro vai confundir ela na hora de ler e ela não vai conseguir cortar de forma adequada o seu papel. Outra coisa que acontece bastante nessa minha auditoria aí, nessa minha consultoria online que o pessoal vive recorrendo, me perguntando, é quanto a mudar a configuração das marcas de registro, tá? O pessoal troca. A marca de registro, ela vai ficar assim, quadradinho, essa marca do local, quadradinho do lado esquerdo do papel, e aqui essa outra marca embaixo. E tem como você trocar. Mais uma vez, você me fala, Thaís, mas tem como trocar? Se o estúdio permite, por que eu não posso fazer? Também concordo. Se ele permite, a gente deveria poder fazer. Só que todas as vezes que eu troquei a marca de registro dessa posição, ela não cortou. Ela não consegue ler e ela não corta. E quando corta, corta errado. Então, eu prefiro não trocar. Então, não mude a configuração da marca de registro. Use sempre o modelo 1, que é nesse formato. O quadradinho do lado, no canto superior, do outro lado o risquinho e embaixo aqui o risquinho. Assim, ela vai funcionar bem melhor. Uma outra coisa que acontece direto é o pessoal querer imprimir, usar marca de registro sem impressão. Isso é até hilário, né? A pessoa tá lá tentando cortar. Aí ela ativa a marca de registro no estúdio, mas ela coloca um papel que ela não fez impressão nenhuma na silhuete, que é que a silhuete lê a marca de registro. Gente, ela não vai ler. Você precisa imprimir a marca de registro para que ela leia a marca de registro. Senão, ela não consegue ler. E quando é necessário marcas de registro, quando você vai imprimir algo na impressora que você mandou a partir do seu computador e que ela corte naquela posição específica, você coloca a marca de registro para que a silhuete leia e entenda onde aquela impressão que você fez se encontra no papel. Então, Thais, eu quero fazer uma caixinha. Vou usar esse papel verde aqui para fazer a minha caixinha. Não vou imprimir nada, só vou mandar cortar. Então, eu faço a configuração do corte da minha caixinha, coloco na minha base, coloco na silhuete e mando ela cortar. Ela não tem que ler a marca de registro, nesse caso. Ela simplesmente tem que cortar. Mas se eu ativei a marca de registro lá no estúdio, ela vai procurar a marca de registro. E na hora que ela procurar a marca de registro aqui, ela não vai encontrar, porque não tem. Não tem. Ah, Thais, eu posso imprimir a marca de registro aqui e mandar ela ler? Para quê? Vai gastar tinta preta à toa. Não tem por que eu mandar, porque aqui eu não quero que a linha passe exatamente aqui ou exatamente aqui, porque não tem impressão. Não faz diferença se a linha vai passar aqui ou se a linha vai passar aqui. O importante é ela fazer a caixa. Então, não tem por quê. E outra coisa, a silhuete, ela não lê marca de registro em papel colorido, nem em papel estampado. Ela só lê marca de registro em papel branco. Então, para eu fazer essa impressão de marca de registro, eu tenho que fazer em papel branco. Ah, Thais, eu quero fazer uma impressão nesse papel e quero usar a marca de registro? Meu, não vai conseguir. Se você não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, se você tiver aquela base que chama PixScan. Se você não tiver a PixScan, você não vai conseguir. Ah, já conseguiu? Parabéns! Mas não é sempre. Não é sempre que ela vai conseguir ler, porque o papel escuro vai atrapalhar ela ler a marca de registro e vai fazer com que o seu trabalho saia danificado. Então, para esse tipo de serviço existe essa outra base de corte para que você possa tirar a foto. Eu não tenho dela, mas para que você possa tirar a foto e fazer o seu serviço, você precisa desse outro tipo de base. Outras coisas que acontecem que muito nessas questões de erros de corte é pouca cola na base. Quando você vai ver a pessoa está lá com o papel soltando, na hora que começou a cortar, o papel começa a andar em cima da base. Isso é pouca cola. Então, eu já deixei aqui algumas orientações sobre cola, sobre como repor, qual que é a cola que eu uso. Então, vocês precisam de ter essa cola em mãos, tá? Para quando forem fazer o trabalho de vocês, irem repondo a cola, para que o papel não se solte com facilidade da base na hora do corte. Isso é muito importante. Então, comprou a silhuete, primeira coisa, compra a cola junto, para não correr o risco de acontecer também. Outra coisa que vem acontecendo muito é lâmina estragada, principalmente de quem acabou de comprar a silhuete. Compra a silhuete, aí vira para mimosa, ah, não estou conseguindo cortar, está estragando o papel, está maçagando o papel, está picotando o papel. E aí, vai ver a lâmina está quebrada. Se você tem dúvida se a sua lâmina está íntegra, assiste o vídeo que tem aqui no canal sobre limpeza da lâmina, que você vai conseguir ver a lâmina como ela deve ser, para ver se a sua lâmina está adequada, tá? Se ela está enroscadinha direitinho, se ela não está. Porque muitas das vezes a lâmina está quebrada, e a pessoa fica lá quebrando cabeça, batendo cabeça, e acontece da silhuete vir novinha da loja com lâmina quebrada. Então, entre em contato com a assistência, tenho certeza que eles vão fazer a troca para vocês. Quando eu precisei, aconteceu comigo, que eles trocaram prontamente, rapidamente, eles resolveram o problema, mostrei, eu tinha acabado de comprar, não tinha nem dois dias, a lâmina estava quebrada, e eles trocaram para mim. Tenho certeza que vão trocar aí para vocês também. Outras duas coisas, por último, que acontece bastante, mas que para quem é iniciante, é muito difícil conseguir identificar isso de primeira. São arquivos corrompidos, você está fazendo um corte, aquele corte não está encontrando as bordas, está tendo algum problema, naquele corte, naquela configuração, e você às vezes corta outro que corta perfeitamente, mas aqui ele não corta. Acontece muito, a silhuete faz assim, bom, fecha, sua silhuete, seu estúdio fechou inesperadamente. Tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. E essa questão de fechou inesperadamente, ela acaba corrompendo os arquivos, que você estava utilizando naquele momento, e a partir de então, ela não corta mais aquele arquivo. Tristeza. Você vai ter que desenhar de novo, pegar aquele molde de outro lugar, não aquele que você estava utilizando. Então, sempre deixe seus moldes salvos em algum lugar, e na hora que você for fazer o trabalho, você abre e salva ele com outro nome. Se corromper, vai corromper esse com outro nome. Você pega aquela base de novo, daquele molde, e faz novamente. Porque acontece de você estar usando um molde, e dar esse problema no estúdio, e de repente, corromper o seu arquivo, e você não conseguir mais fazer o corte com aquele arquivo, com aquele molde, com aquele arquivo. Vai ter que pegar o molde de novo, e fazer o trabalho novamente. Mas, para quem, às vezes, é iniciante, reconhecer isso, não é fácil. É bem dificiozinho. E muitos problemas de comunicação. Tem acontecido também, problemas de comunicação, entre a Silhouette e o estúdio. E aí, ela começa a dar aqueles cortes transversais, no meio do papel. Ou então, ela não consegue entender mais, o que a gente está mandando fazer. Ela fica fazendo, no início, ele não sai do lugar. Ou então, fica ali falando, que está lendo, 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 e nunca que lê. São vários os erros de comunicação. E, eu, tive contato com o pessoal da Cirilon, e eles me mandaram, se eu não me engano, o link do Mundo Silhouette, falando de como atualizar o seu estúdio, de forma a tirar esses erros, que vem vindo de comunicação. Só que, quando a gente só atualiza, ele não resolve. A gente precisa excluir, uma pastinha que tem, no, dentro do computador, que fica guardando, uma memória desses erros, e quando você atualiza, ele continua lá, com os mesmos erros. Então, você tem que excluir, aquela pastinha, e atualizar o seu estúdio, para que esse tipo de erro, melhore. Eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre isso, mas eu queria deixar aqui, que isso também acontece, e que não é de responsabilidade, e não é culpa de quem está iniciando, e não sabe utilizar. Mas, que acontece muito, e que interfere no uso da Silhouette. Então, eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrições, para vocês, o link, do passo a passo, de como faz, para atualizar o estúdio, excluindo essa pasta, que vai fazer, com que o seu computador, esqueça, esses erros de comunicação, e comece a trabalhar, a partir do zero, da última atualização, do estúdio Silhouette. Espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, que tenha sido esclarecedor, para vocês, que eu possa ajudar, algumas pessoas, com essas dúvidas, não estou aqui, querendo diminuir, ou menosprezar, o conhecimento de ninguém, com, com essas minhas colocações, tanto até, que eu não citei, nome de ninguém, que me perguntou nada, mas é muito recorrente, isso que acontece, muitas pessoas me procuram, e acontece dessa maneira, eu acho que com o vídeo, vai facilitar, para que muitas pessoas, assistam, e aí, de uma forma mais ampla, mais abrangente, atingir mais pessoas, e num vídeo só, reunir vários itens, que a gente, às vezes, faz errado, e não percebe. Então, quem gostou, deixa um joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e não perca, os próximos vídeos. Um beijo, e até mais.